Salve rapaziada, como vocês estão? Aqui quem fala é o Batata aí mais uma vez pra vocês trazendo aí muitas notícias do Verdão pra você, né? Agora uma notinha rápida aqui O Felipe Melo hoje, não sei se vocês viram o vídeo ele foi em uma cerimônia com o presidente Bolsonaro Bolsonaro ainda citou a Libertadores, né? Falou que queria ganhar o Mundial também E aí, pra quem não viu, eu vou soltar o vídeo aí, ó Vamos soltar o vídeo pra vocês verem Aí você vê que o Bolsonaro fala que tava com o broche do Flamengo e fala do Palmeiras E aqui, ó, talvez o Palmeiras já soltou uma nota aqui, né? O Palmeiras diz que é apartidário após visita de Felipe Melo a Bolsonaro, né? Então o que o Palmeiras falou que tá aqui embaixo, aqui, ó O jogador Felipe Melo foi liberado do treinamento desta quarta-feira pela comissão técnica O Palmeiras não foi convidado para a cerimônia em Brasília Desta forma o jogador não estava representando o clube A sociedade esportiva Palmeiras reforça que tem, por princípio, a partidarismo conforme previsto no seu estatuto Então é isso aí, rapaziada O Palmeiras já se pontificou antes de começar a receber muitas críticas O Palmeiras já se... já passou à frente e já falou, né? Eu gostaria de já saber a opinião de vocês quanto a isso, né, galera? É um assunto muito... como é que se diz? É um assunto que é muito polêmico Então eu queria saber de vocês o que vocês têm a dizer sobre isso É isso aí, daqui a pouco... mais tarde a gente volta de novo com mais notícias do Verdão, pessoal Se inscreve aí, compartilha com os amigos É nóis! Vamos lá.